Tela Mosquiteira, essa aqui é o modelo encaixe, ela vai no centro da janela, bem no meio do perfil da janela, com escova adesiva nos cantos, dois lados do perfil, para poder vedar os dois cantos da janela da esquadria. Encaixa no perfil de cima, encaixa no perfil de baixo, ela vai dar 100% nos cantos.